Música Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN Para você o nosso grande abraço e sempre o nosso agradecimento por estar nos assistindo Nos prestigiando aqui pelo Cubo Notícias Hoje o Jornal OCN começou um pouquinho mais tarde Que a gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, mas já resolvemos Mas estamos aqui sempre trazendo informação para você Ainda mais neste meio quase final de semana Porque amanhã é feriado de Corpus Christi Hoje é quarta-feira, amanhã é quinta feriado Muita gente vai emendar, então é um meio quase final de semana Nesta quarta-feira, hoje dia 29 de maio de 2024 Para você sempre o nosso agradecimento Você já sabe, estamos em nossos perfis no Facebook Lá no Facebook tem a página do Cubo Notícias Tem também o Instagram Tem o nosso canal do Youtube Tem também a rede X, antigo Twitter E o principal, o nosso site do Cubo Notícias para você E tem muita coisa hoje Para a gente destacar aqui Vamos embora com a previsão do tempo O tempo mudou, a gente está sentindo Choveu, agora o tempo está limpo Temperatura mais baixa E a gente vai ficar sabendo como deve ser a previsão Para os próximos dias na cidade de Porangaba E municípios vizinhos Pois bem pessoal Depois da chuva Tivemos aí uma queda Significativa na temperatura A onda de calor foi embora Depois de ter ficado aí quase um mês Um mês, né Dando muita dor de cabeça Aqui para a região sudeste Enquanto lá na região sul do Brasil O problema foi muito mais grave Agora parece que estamos Estamos adentrando um pouco A normalidade Do que se é esperado Para o período Teremos temperatura típica de outono Sim, teremos temperatura típica de outono Para os próximos dias Mas não temos mais chuva não Segundo a previsão que você vê aí na tela A chuva foi aquela mesma Chuva moderada Choveu até relativamente bem Porém A chuva vai dar uma pausa Para os próximos dias Nós temos aí nesta quinta-feira Feriado de Corpus Christi Um dia que vai amanhecer Com nuvens Com névoa Vai até aparecer assim Uma manhã nublada Uma manhã Que vai despertar assim Podemos dizer assim A dúvida nas pessoas Será que hoje vai ser um feriado bacana O dia está pesado Está cheio de nuvens Está com nevoeiro Mas calma, viu Porque no decorrer da manhã O tempo vai abrindo E a noite, por exemplo A tarde e a noite Serão pouquíssimas nuvens No céu Então o feriado amanhece O tempo nublado Nevoeiro Para você que vai dirigir No feriado Na manhã Do dia 30 Para você que vai dirigir Nesta manhã de quinta-feira Cuidado que você pode pegar Estrada com nevoeiro Teremos temperatura Durante o dia Agradável Não vai fazer muito calor Durante o dia não 23 de máxima Não vai passar disso E a madrugada Vai ser geladinha De 10 graus Hoje em algumas localidades Aqui de Porangaba Tivemos registro Até de 7 graus E em alguns pontos Até chegou a gear Fraquinho Mas geou Viu Em algumas localidades Aqui a primeira geada De 2024 Em Porangaba Sexta-feira Também teremos Um dia que vai amanhecer Com nevoeiro Dia de sol Com algumas nuvens Névoa ao amanhecer E de noite Meio da tarde em diante Pouquíssimas nuvens Teremos também Temperatura agradável Durante a manhã Até o meio da manhã Máxima de 24 graus Não passa disso E a noite Cai de novo A temperatura para 13 graus Sabadão Sábado É o seguinte O nevoeiro deve ficar Mais denso Na manhã De sábado Sábado deve começar Realmente com Névoa muito forte Com nevoeiro Pesado Viu Então muito cuidado Também ao Dirigir na manhã De sábado Previsão de nevoeiro Mais pesada Aqui para Porangaba Na manhã Do dia 1º De junho As nuvens Vão aumentar No decorrer Da tarde Amanhã Vem com bastante Nevoeiro Depois vai se dissipando Mas já no decorrer Da tarde Vai tendo aumento De nuvens Mas sem chances De chuva Previsão de máxima De 26 Mínima de 13 Também sem chuva No domingo No domingo Tempo já amanhece As claras O sol Com poucas nuvens Sem chances De chuva Teremos aí um domingo Até um pouco mais quente Com 27 graus De máxima E a mínima Vai ficar em torno Dos 15 No domingo Ok gente Essa é a previsão Do tempo Agora com cara De outono Realmente E sem chuva Para os próximos dias Bom gente Vamos com as notícias Aqui da nossa região Destacando as notícias Do interior paulista Para você Mais um caso Bárbaro de feminicídio Dentre tantos outros Que nós Estamos sempre Noticiando aqui Esse crime Aconteceu aonde? Em Santa Cruz Das Palmeiras Aqui no interior De São Paulo Fica um pouco Distante da gente Mas é aqui No interior De São Paulo Esse bárbaro crime Que Chocou E que virou Destaque No noticiário Policial Do interior paulista Um homem Matou a ex-companheira E atirou Contra o marido Marido da mulher Ela era ex dele Já estava Casada com outro homem Ele Matou a ex Atirou no marido dela E a filha dela De quatro anos Isso aconteceu Ontem A noite Lá em Santa Cruz Das Palmeiras O atirador Cometeu suicídio Em seguida A menina E o pai Foram socorridos E o estado de saúde Deles não foi divulgado Segundo a polícia militar Essa moça Que a gente vê Nas imagens A Adriana Gabrieli Ela tinha se separado Do marido E teve um relacionamento Com o autor Do crime Ela teria Terminado a relação Após ser agredida Voltou a viver Com o marido Do conjunto Habitacional Prefeito Agostinho Nino de Peron Então você entendeu A história E deixa eu explicar Talvez tenha ficado Um pouco confuso A Adriana Gabrieli Ela era casada Ela era casada Aí o que aconteceu Aquele negócio Vamos dar um tempo Né Quando a pessoa fala Olha esse negócio De dar um tempo Em relacionamento Seja você homem Seja você mulher Se o seu companheiro Ou companheira Chegar e falar Vamos dar um tempo Você pode falar assim Ó O tempo Vai ser até Até Três mil e sessenta Tá Porque Não tem esse negócio De tempo Não dê tempo Gente Esse negócio De dar tempo Ai vamos dar tempo Não dá tempo Relação se desgastou Pediu tempo Já não tem mais Como voltar atrás Pediu tempo É porque quer largar Então o que ela fez Ela pediu um tempo Para o marido E nesse tempo Ela Né Se relacionou Com outro homem Que foi esse Que Atirou nela Só que O cara Já foi lá E já deu sinais De que não prestava Foi lá E agrediu ela Depois que ela foi Agredida pelo cara Pelo reserva Ela voltou Para o marido Né E o marido aceitou Aí o que aconteceu O cara Foi o reserva Que ela Quis dar mar Foi o tempo O tempo Foi lá E atirou Na mulher No marido E na criança De quatro anos Que era filha Que era filha Da mulher Com o marido Olha só A bagunça Que aconteceu O autor Ainda não Identificado Né É Ele Ele invadiu A casa Da família Pulou O muro E deu Dois tiros No marido Dela Em seguida Atirou Contra a ex-mulher Que estava No banheiro A Adriana Morreu No local O atirador Ainda Baleou A filha Dela Nas costas Em seguida Ele se matou Com um tiro Pai E filha Foram socorridos Levados Para o hospital Da cidade A motivação Do crime Está sendo Investigada Pela polícia Civil A perícia Foi até o local E está Fazendo Os trabalhos De investigação Também É Aquele negócio Gente Relacionamento É uma coisa Para se levar A sério Né Não tem Espaço Para pedir Tempo Não tem Espaço Para você Colocar Perceiras As pessoas No meio Ou você Está no relacionamento Ou você Não está Que hoje Em dia Está complicado Olha Vamos lá Com mais Uma notícia Também De crime Contra Mulher Infelizmente Essa Informação Vem de Jaú Homem De 51 Anos Preso Na manhã De terça Feira Manhã De ontem Portanto 51 Anos Já era Para ter Um pouquinho De juízo 51 Anos Pois é Foi preso Ontem De manhã Por importunação Sexual Após Mostrar O órgão Sexual Para uma Faxineira Que limpava O alojamento Onde ele Mora Junto De outros Prestadores De serviço De uma usina De cana De cana De açúcar No bairro Jardim Ferreira Dias Agora ele Vai ter que Mostrar A verruguinha Dele Para os Companheiros De cela Só que eu Acho que os Companheiros De cela Não vão Querer ver A verruguinha Dele Eles vão Querer Ver Outra Coisa Já que ele Importunou Sexualmente Uma mulher Eu acho Que Os Companheiros De cela Dele Vão Querer Ver Outra Coisinha Dele Segundo a Polícia Civil A vítima De 37 Anos A mulher Estava Limpando Local Quando O ato De Importunação Sexual Ocorreu A mulher Chegou a Pedir Para que O homem Parasse Com o Ato Mas Ele Não Obedeceu Então Ela Pegou O celular Escondido Ligou A câmera Colocou Ali na Calça Para Filmar A ação E usar Como Prova Ela Tentou Sair Do local Mas Foi impedida Pelo Homem Depois De insistir Muito A mulher Conseguiu Abrir O portão Do Alojamento E Acionou A Empresa E a Polícia Militar Que Conduziu O homem A central Da polícia Judiciária Da cidade De Jaú Onde Foi preso Em Flagrante Acho Que Ele vai Fazer A festa Lá No pessoal Na cadeia Crime De Importunação Sexual Bom Gente Vamos Com as Notícias Agora Mais próximas Da gente Essa daqui Vem da Cidade De Bofete Que a gente Sempre Comenta Aqui E a gente Sempre Cobrou Aqui Pela ligação Do aparelho De raio X Lá em Bofete Pois é E a Prefeitura De Bofete Anunciou Neste dia 27 de Maio Ante Ontem Portanto Fizeram Até uma Baita De uma Celebração Teve Aí Olha Teve De tudo Ali Teve Então Teve Uma Festa Para Inaugurar O aparelho De raio X Depois De Três Anos E Meio Sem O Serviço Antes Tinha E Ficou Três Anos E Meio Prefeitura Adquiriu Conseguiu Um aparelho De raio X Mais Moderno Mas Por Questões Técnicas Não conseguia Ligar O aparelho De raio X Né A TVT Foi Duas Ou Três Vezes Até a Cidade De Bofete Eles deram Prazo Não Cumpriram O prazo Né Alegaram Que precisava Fazer Toda Adequação Da Rede Elétrica Para Que O Raio X Comportasse Né Enfim Mas Parece Que Agora Saiu Aleluia Aleluia E a gente Vem aí Nessa Celebração Que foi Feita Na Cidade De Bofete A Ligação Do aparelho De raio X E a Prefeitura Diz o Seguinte Com muita Alegria Estamos Reunidos Aqui Hoje Dia 27 De Maio Para Entregar A obra De Adequação E reinauguração Do nosso Tão Esperado Muito Esperado Três anos E Meio Faltou Dizer Raio X Roque Vieira De Camargo Olha É em Todo Lugar Que Aparelho De Raio X Tem Nome Esse Aparelho De Raio X Tem Até Nome Roque Vieira De Camargo Tudo Bem Este É Um Momento Muito Especial Para Todos Nós Pois Estamos Apresentando Um Equipamento Altamente Tecnológico Que A partir De Amanhã No Caso Dia 28 Ontem Será Aberto Para Atendimento Ao Público De Acordo Com As Demandas Médicas Portanto Olha Porangaba Recebeu Um Aparelho De Raio X Exatamente Como Esse Um Aparelho 100% Digital E Assim Que Recebeu Já Foi Ligado Não Demorou Três Anos E Meio Não Mas Tudo Bem Cada Caso É Um Caso É Porque Dizem Que Lá Precisava Fazer Uma Baita De Uma Adequação Para Ligar Esse Aparelho De Raio X O Aparelho De Raio X De Porangaba Que Chegou Aqui Há Cerca De Três Anos Por Intermédio Inclusive Do Ex-deputado Fernando Cury Tem Uma Sala Toda Especial Para Ele Um Aparelho De Raio X Digital Realmente Aparelho De Dar Inveja Para Muitos Municípios Da Região O Aparelho Chegou Imediatamente Foi Instalado Então Não Sei É Se É Muita Eficiência Aqui Da Nossa Cidade Ou Falta De Eficiência Lá Na Cidade de Bofete O Fato É Que Na Cerimônia De Inauguração Até Os Presentes Responsáveis Que Aparecem Na Imagem Da Prefeitura Falaram Não Mas Em Nenhum Momento O Serviço Foi Interrompido Foi Sim Aí Na Cidade De Bofete Foi Não Mas Nós Continuamos Com o Serviço Através De Convênios Com Outras Cidades Os Pacientes Não Ficaram Sem O Serviço Nós Tínhamos O Convênio Com Outras Cidades Tá Mas Esse Daí É Um Serviço Raio X É Um Exame Primário Para Qualquer Tipo Diagnóstico De Lesão De Diagnóstico De Pulmão Por Exemplo É O Primeiro Exame De Imagem Que Se Faz Para Fazer Qualquer Tipo De Diagnóstico Quando Se Trata De Pedir Um Exame De Imagem O Primeiro Que Vem É O Raio X Depois Em Outros Casos Ultrassom Mas A gente Sabe Que O Raio X É Para Tecidos Mais Densos Ultrassom Que São Para As Partes Mais Moles Para Órgãos Mas O Raio X É O Primeiro Do Primeiro Três Anos E Meio Para Ligar Um Aparelho De Raio X Convenhamos É Muito Tempo E Só Foi Ligado Porque Teve Pelo Menos Um 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 Três Pessoas Um 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 Três Representantes Aí É Tem Até O Carlinhos Do Carmo Que O pessoal Já está Até Chamando Ele De Tanto Que Ele Insiste Para Tanto Que Ele Insistiu Para Ligação Desse Aparelho Convenhamos E Vamos Reconhecer Prefeitura De Boa Fecha Três Anos E Meio Foi Muito Tempo E E Quando Os Senhores Deixam Para Fazer Isso No Ano De Eleição Nas Vésperas Das Eleições Sabe É Ruim É Esquisito Fica Fica Estranho Inclusive Para Os Próprios Senhores Representantes Do Poder Público Porque A População Não sou Eu Que Estou Falando Já Depois Que Os Senhores Publicaram Nas Redes Sociais Da Prefeitura Eu Vi Inclusive Que Os Senhores Responderam Muitos Comentários Então Os Senhores Têm Ciência Que A Própria População Está Comentando Isso Os Senhores Deixaram Para O Ano De Eleição Para Fazer Isso Três Anos E Meio É Muito Ah Mas Teve Fazer A Adequação Da Rede Elétrica Pelo Amor De Deus Três Anos E Meio Dá Fazer Adequação Da Rede Elétrica De Uma Cidade Inteira Se Constrói Empresas Se Constrói Conjuntos Habitacionais Em Três Anos E Meio Né Gente Três Anos E Meio É Muito Mas Enfim A Gente Está Dando A Notícia Aqui Né Dizendo Que Pelo Menos Com O Básico Dessa Vez Com Muita Demora A Prefeitura De Bofeite Cumpriu Pelo Menos Pelo Menos O Básico Três Anos E Meio Mas A Gente Está Aqui Para Fazer Essa Prestação De Contas Afinal A Gente Está Sempre Cobrando A Gente Estava Sempre Cobrando Também Aqui Pelo Cubo Notícias A Ligação Deste Aparelho De Raio X Então Já Que Ela Foi Anunciada Nada Mais Justo Do Que A Gente Divulgar Que O Raio X De Que Não Demorou Nada Que Está Tudo Bem E Teve Gente Que Falou Ah Eu Mas A População Não Pode Ficar Assim Não Pode Ficar Assim Chateada Porque Eu Mesmo Já Precisei Ficar 11 Horas Uma Fila Para Fazer Raio X Se Você Acha Isso Normal É É Isso É Uma Coisa Da Sua Consciência Agora Eu Não Acho Normal Uma Pessoa Ficar 11 Horas Esperando Um Raio X E A Gente Nem Pode Relativizar A Sua Demora No Serviço De Saúde Com O Caso De Outra Pessoa Que Pode Estar Tendo Um Problema Muito Mais Grave E Estar Necessitando De Um Raio X Assim De Imediato Algumas Pessoas Podem Esperar 11 Horas Um Dia Dois Dias Três Dias Para Fazer Um Raio X Se Estiver Com Uma Lesão Leve Por Exemplo Que Precisa De Um Tratamento Ortopédico Tudo Bem Dá Para Esperar Um Dois Três Dias Mas E Se Está Com Uma Infecção De Pulmão Precisa Ser Na Hora Então Não Dá Para Relativizar Serviços De Saúde E Casos Distintos De Saúde Pelo Amor De Deus Vamos Ser Sincero Com O Povo Falando Em Vergonha Na Saúde Está Aqui Olha Esse Caso Está Sendo Comentado Nos Jornais Da Região É O Caso Da Jovem Lara E Esse Caso A Família Já Vem Se Manifestando Ou Já Vinha Se Manifestando Com A Intenção De Abrir Um Boletim De Ocorrência Para Investigar Esse Caso Pois Bem Eis Que A Família Da Jovem Lara Realmente Abriu Um Boletim De Ocorrência Para Investigar A Morte Desta Criança De 10 Anos Que Você Vê Aí Família Dela Abriu Esse Boletim De Ocorrência Por Negligência Médica Aqui Na matéria Do G1 Consta Que O Boletim De Ocorrência Foi Contra O Hospital De Conchas A Lara Da Silva Ela Morreu Aos 10 Anos De Idade Sem Diagnóstico A Morte Foi Registrada No Dia 12 Segundo Segundo A Família Da Lara Da Silva Moraes Ela Começou A Ter Sintomas No Início De Maio Chegou A Passar Por Pelo Menos Três Consultas Em Unidades Básicas De Saúde Lá De Pereiras Também Pereiras Familiares Alegam Que Nenhum Exame Foi Requisitado Pois Os Médicos Disseram Somente Que Se Tratava De Uma Gripe Forte Eita São Os Médicos Que Atendem No Nosso SUS A Família A A A A A Família A A Família A Família Doze E No Mesmo Dia Que Ela Chegou Lá No Hospital Ela Teve Três Convulsões E Morreu Lara Foi Sepultada No Dia Treze No Cemitério Municipal De Pereiras Ao G1 A Irmã Da Menina Sofia De Moraes Conta Que Desde Que A Irmã Morreu Ela Visita O Seu Túmulo No Cemitério Ela Era Magrinha Uma Menina Educada Que Obedecia Mas Vivia No Celular E Eu Ficava No Pé Dela Para Ela Estudar Sempre Vinha Na Minha Casa E Agora Eu Que Sempre Vou Ao Cemitério Para Visitar Ela Contou A Irmã De 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 Acordo Com A Secretaria De Saúde Vigilância Epidemiológica De Conchas As Causas Da Morte De Laura São Desconhecidas Está Sendo Investigada Por Suspeita De Dengue Hemorrágica Suspeita Mas O Diagnóstico Ainda Não Está Fechado Já A Secretaria De Saúde De Pereiras Informou Que Aguarda O Resultado Do Laudo Do Instituto Médico Legal E Que Já Disponibilizou Cópias Das Fichas De Todos Os Atendimentos A Família De Laura Olha Isso Daí É É Dispensável A Família Da Laura Estava Lá Com Ela Quando Ela Foi Atendida As Três Vezes Família Da Laura Estava Lá Com Ela Só Vai Ajudar Para Ela Processar Para A Família Processar Vocês E Eu Espero Que Consiga Eu Espero Que Consiga Porque A Família Estava Lá E Testemunhou Os Médicos Falando Não É Uma Gripe Forte A Família Entrou Em Contato Com Advogado Registrou Um Boletim De Ocorrência Por Negligência Médica De Acordo Com A Secretaria De Segurança Pública O Caso É Investigado Por Meio De Inquérito Policial Instaurado Pela Delegacia De Conchas As Equipes Da Unidade Aguardam Laudo A gente espera Que sejam Esclarecidos E a gente espera Que os Culpados Sejam Se não Colocados Atrás Das grades Acho Muito Difícil Que tenham Que pelo menos Arcar Judicialmente Com uma boa Indenização A família Da pequena Lara Só que Indenização Nenhuma Vai devolver A vida Da Lara A esses Familiares Mas A gente espera Que a justiça De alguma Forma Seja Feita Bom Gente Vamos com as Notícias Aqui de Porangaba Preste Muita Atenção Inclusive Agora Há pouco Nós acabamos De receber Da Prefeitura De Porangaba Através Do Toninho Do Carmo É E a gente Vai publicar Se não Hoje Que hoje A gente Atrasou Aqui Com um Probleminha Técnico Que a gente Teve Mas a gente Vai publicar Nas próximas Horas A lista Dos CEPs Aqui na Cidade De Porangaba Porque Os Correios Implantarão A partir Deste dia 31 O novo Código De Interesse Postal O CEP Por Logradouro Aqui na Cidade De Porangaba Então Cada Rua Alameda Viela Viela Avenida E Travessa Passarão A ter Um CEP Individual Todos Codificados Dentro Da faixa De CEP A nossa Faixa De CEP De Porangaba Continua Sendo 18.260 Só que Ela vai Agora De 18.260 Traço 000 A 18.264 Traço 999 Já O CEP Para Área Rural Será 18.264 899 Tá Então Nós temos Aqui a lista Já Depois a gente Não dá pra publicar Aqui porque É extensa É por Logradouro Realmente Mas a gente vai Publicar em breve Lá no Nosso site O Cubo Notícias Pra você saber Qual é o CEP Da sua rua Agora E na área Rural Vai ser 18.264 899 A nova codificação É pra facilitar A localização De endereços Beneficiando Moradores E empresas Que prestam Serviços Na localidade As entregas Principalmente De mercadorias Que a gente compra Pela internet Mercado Livre Shopee Dentre outros O sistema Ainda permite Que o CEP Seja usado Como referência De garantia De confirmação De endereço Prática comum Entre empresas De diversos segmentos Recomenda-se Que a população Entre em contato Com seus correspondentes E empresas Onde possuam Cadastro Pra informar O novo CEP Do seu endereço Sistemas de bancos E empresas Que trabalham Conectados ao banco De dados Dos correios Vão ser atualizados Automaticamente Com os novos dados Por logradouro Tá bom? Você pode Pegar o seu CEP Logo mais Aqui pelo nosso site Que a gente vai Colocar a lista Ou entrar lá No site do correio E digitar Busca por CEP Aí você coloca O nome da sua rua E lá vai aparecer O endereço O CEP Da sua rua Mas a gente vai Publicar a lista Logo mais Aqui no nosso site Tá bom? Gente É Nós estivemos Ontem Só Pra gente Mostrar aqui Também Pra quem Perdeu Ontem Nós estivemos Novamente Lá na rodovia Aristides da Costa Barros Quilômetro 50 Mais 900 A poucos metros Ali do quilômetro 51 Que há Um mês e meio Nós tínhamos Registrado um acidente Entre um motociclista E um veículo Uma SUV Foi num domingo À tarde Inclusive Onde o motociclista Perdeu a vida Estava vindo Com um grupo De amigos Ele era de Bauru Perdeu o controle Da moto Bateu de frente Com o carro E veio a falecer No local No mesmo local Ontem Aconteceu outro acidente Por volta Das 7 horas E 20 minutos Inclusive A população Ficou assustada Com o barulho De ambulâncias Porque foram necessárias Três ambulâncias Para fazer socorro Porque haviam Algumas pessoas Dentro desta van Que capotou Na rodovia Aristides da Costa Barros Então a população Ficou assustada Três ambulâncias O acidente foi grave Foi muito grande A gente foi Até o local A gente descobriu Onde tinha ocorrido O acidente Foi até o local E chegando lá Nós nos deparamos Com essa Fiat Ducato Que vinha da cidade De Itapetininga Quando De Itapetininga Quando o motorista Perdeu o controle Num trecho de curva Ele passou ali Com a roda Né Bem Em cima De um pedacinho De terra Ali no gramado Ali na Já fora Inclusive Do acostamento Ele fez uma curva Bem fechada Ele perdeu o controle Derrapou Quando ele Ele colocou a roda Ali na terra Molhada Tinha chovido Na noite anterior Ele derrapou Na pista Atravessou A pista Derrapou Bateu Num barranco E capotou A van Com o impacto Quatro pessoas Se feriram Sendo três Que foram socorridas Aqui no pronto atendimento De Porangaba E uma Que foi levada Ao hospital de Guarei Todas as pessoas Sofreram ferimentos leves Todas passaram bem Né Foram Medicadas Receberam curativo Ferimentos leves Algumas tiveram cortes Em decorrência de vidros Que se quebraram Mas nada De ferimentos graves Então todas Graças a Deus Foram vítimas Sem Sem Gravidade Outros ocupantes Não tiveram Ferimentos Inclusive Um deles Estavam lá no local Do acidente E passou Informações Para a gente O DR Esteve no local Fez a sinalização Do trecho Até a retirada Do veículo Mas está aí Novamente Esse trecho Já pertence Ao trecho De Guarei O trecho Da Aristides Costa Barros No quilômetro 50 mais 900 Já pertence A Guarei Mas é importante Destacar A ocorrência De outro acidente Nesse trecho Porque Você deve Ficar esperto Que este local É realmente Um local Perigoso É um local Que já está Necessitando De atenção Das autoridades Para Alguma coisa Ser feita Ali Redução de velocidade Tem muita gente Que faz aquela curva Também Em alta velocidade É uma curva Ali A poucos metros Da entrada Ali do bairro Areia Branca A pouquíssimos metros Bom gente Nós recebemos E eu vou colocar Já aí na tela Para você acompanhar A programação Das celebrações Do Divino Espírito Santo Aqui em Porangaba Cafés Almoço Pouso Está aí Irmandade Do Divino Espírito Santo Que vai ser De 22 A 23 De junho A festa De São João E Divino Espírito Santo A entrega da bandeira Vai ser dia 16 De junho A partir das 18 Horas Na Capela São João Batista A saída da Irmandade Vai ser dia 7 De junho Com confissão E missa Da saída Às 10 horas Da manhã Então está aí Saída da Irmandade Dia 7 De junho Com a missa Às 10 da manhã A festa De São João E Divino Espírito Santo Dias 22 E 23 De junho E entrega da bandeira No dia 16 De junho A partir das 18 Horas Mas vamos lá Vamos aí Para a lista Né Dos Cafés Pouso Almoço Divino Espírito Santo Então está aí Vou ler para você Começa Dia 7 Dia 7 De junho Café da manhã No Guilherme Leite Lá no bairro São João Café da manhã Café da manhã Ou melhor Café da tarde As 14 horas Na família Lameu Também lá no bairro São João Dia 7 Dia 7 de junho Às 18 horas Em Botucatu Tem pouso Do Divino Na casa Da Sônia E do Luiz Depois vem Dia 8 de junho Dia 8 de junho Tem Café Às 8 e meia Lá no Zé do Papelão Em Botucatu Dia 8 de junho Também Às 11 e meia Almoço No Antônio Prado Em Botucatu Dia 8 de junho Café da tarde Às 15 horas No Aparecido Em Regina No bairro dos Binos E no dia 8 de junho Também Pouso No César Laura Helena E Neia No bairro Rio da Serra Dia 9 de junho Giovanni E Milena Café da manhã Às 6 e meia No bairro Rio da Serra Também Depois às 8 e meia Dia 9 também Café Na Cleusa E Castelo No bairro Da Várzia Às 10 e meia Dia 9 Também café Altair e Patrícia No bairro Rio da Várzia Dia 9 de junho Tem Almoço Lá no Celino Pereira Lameu Em Memória Lá no bairro Cacemiro Café da tarde Dia 9 de junho Às 15 e 30 No Binga E Família No bairro São Roque Novo E pra fechar Dia 9 Tem Pouso do Divino Na família Peixinho Lá no bairro Marianinhos Dia 10 10 de junho Às 8 e meia Café Adão e Priscila Em Conchas Almoço Almoço Às 11 e meia Dia 10 No Alessandro Padre No bairro Boiadeiro Em Cesário Lange Dia 10 Tem café da tarde Na Odete Aqui em Porangabas 15 horas E dia 10 também Pouso Lá na Santa Cruz da Serra Em Botucatu Às 18 horas Dia 11 Tem café Às 8 e meia Michele e Mica Em Bofete Também em Bofete Às 10 horas Tem café No William Belisario Lá em Bofete Também Almoço Lá no bairro Do Moquem Mário Bertim Almoço Às 12 horas No Mário Bertim No Moquem Vai ser no dia 11 E depois Tem pouso No dia 11 Lá no Ronaldo E Emília No bairro dos Polis Aqui em Porangaba Também Dia 12 Na família Silva Às 8 da manhã Em Conchas Café Também Café da manhã Dia 12 Às 10 horas No João Beiço Lá em Pereiras Almoço Dia 12 Ao meio dia No Ico e Milena No bairro Ribeirão das Conchas E vai ter Pouso do Divino Às 18 horas Dia 12 No João Carlos Alves Barros O CAL Que vai promover Esse pouso Aqui em Porangaba Dia 12 de Junho Dia 13 Dia de Santo Antônio Tem café da manhã Às 8h30 No Anísio e na Rose No bairro São João E também No bairro São João Às 10 horas Tem café No Nardão E Família Dia 13 Ao meio dia e meio Glorinha Merlin E Família Vão dar esse almoço Ao Divino Lá no bairro Generoso E no dia 13 E no dia 13 Também Tem café da tarde Às 15h30 No Milton José Fernandes No bairro São João E pra finalizar O dia 13 Tem às 18 horas O Pouso do Divino No Amigos Santa Terezinha Lá no bairro Santa Terezinha Dia 14 14 de junho Às 8h da manhã Café Lá no José Bueno Em Memória No bairro Santa Terezinha Também Dia 14 Também Às 9h30 Rapaz Aqui tá Tá pequenininha a letra Aqui É a Filomena Pinto Gomes Tomazela Lá no bairro São José Dia 14 Às 9h30 Também No dia 14 Meio dia Vai ter almoço Lá em Juquiratiba No véio Vai ser lá na casa do véio O almoço Em Juquiratiba Já tradicional Também o almoço Do Divino do véio Em Juquiratiba Café da tarde No Rodivaldo Aparecido Bertim Em Conchas Dia 14 E o pouso Vai ser no Milton E Adriana No Ribeirão das Conchas Dia 15 Café da manhã Às 8h30 Na família Monzani A família Monzani Martins Em Juquiratiba Também Às 8h30 Tem esse café Às 10h Também Tem outro café Lá na Adélia E Francisca Em Juquiratiba Ao meio dia Tem almoço Na Maria de Lourdes Góis Góis e Família No bairro São Roque Novo Às 15h30 No dia 15h Tem o café da tarde Na Dirce e Nenê Em Juquiratiba E no dia 15h E no dia 15h Tem o pouso Na comunidade Juquiratiba Também já tradicional Lá em Juquiratiba Às 18h E no último dia Tem café Às 7h da manhã No Carlão e Cleusa Dia 16 de junho Lá em Juquiratiba Tem café Às 9h No Lesir e Agostinho No bairro Mocém Lá na Lesir e Agostinho No bairro do Mocém Às 9h da manhã Que tem café E pra finalizar Tem lá no Generoso Lá no Batista Bertim Neto Ao meio dia O almoço Do Divino Tá Dia 16 de junho Às 17h Tem a entrega da bandeira Após a entrega da bandeira A comunidade de São João Oferecerá uma janta A todos os convidados Tá bom? Então Esse é o Cronograma Das celebrações Do Divino Espírito Santo Com café da manhã Com Almoço Café da tarde E também os pousos Aqui na nossa região E viva o Divino Espírito Santo Bom gente A Prefeitura de Purangaba Construiu para os amantes De motocross Ou de off-road Como muitos também chamam Mas é um motocross Na realidade Aí você está vendo As imagens Que foram publicadas Pelas redes sociais Também da Prefeitura Da pista de motocross Que foi construída Lá onde havia O centro de eventos Em frente ao cemitério Municipal de Purangaba Então lá neste local Foi feita essa pista A pedido dos Praticantes de motocross E havendo um espaço A Prefeitura fez a A construção dessa pista De motocross Que vai ser inaugurada No dia 2 de junho A partir das 10 da manhã Conta aí com Com o apoio Da empresa K-Motos Que também Presta serviço De mecânica As motos Off-road Veículos off-road De duas ou quatro rodas Inclusive né Que são os quadriciclos E a K-Motos Juntamente com a Prefeitura Promove aí Esse treinão De motocross Que vai ser A inauguração Da pista Desafio X1 Aqui Em Purangaba Lá Em frente Ao cemitério No antigo Centro de eventos Vai ser No dia 2 de junho A partir Das 10 da manhã Portanto Neste final de semana Às 10 da manhã Tem motocross Aqui na cidade De Purangaba E a entrada Para você assistir Esse treino De motocross É apenas 1 kg De alimento Não perecível Ok 1 kg De alimento Não perecível Você vai Conferir Um gostoso Evento De motocross Talvez seja O primeiro Creio eu Pelo que eu me lembro É o primeiro Evento de motocross Agora Purangaba Possuindo aí Um local Especial Reservado Para essa prática Esportiva Que possui Muitos amantes Então uma pista Feita realmente Para quem gosta De motocross É uma pista Com bastante lama Com a terra Bem solta Proporcionando Bastante desafio É disso que eles gostam E é disso que os amantes De motocross Procuram E é isso que Quem gosta Do esporte Quem admira Vai presenciar Lá nesse evento Que vai ser o treinão De motocross Dia 2 Agora de junho Às 10 da manhã 1 kg de alimento Não perecível Para você Entrar Tá bom Bom pessoal Aconteceu Agora Pouco Agora Pouco assim Entre aspas Foi no Final da manhã Hoje a gente Tá um pouquinho Mais atrasado Com o jornal Mas hoje Por volta Das 11 e meia Da manhã A polícia militar De Porangaba Mais uma vez Fazendo O importante papel De tirar Pessoas Com certo grau De periculosidade Da circulação Né Do povo Tem que fazer isso mesmo E a polícia militar Retirou mais um procurado Da justiça De circulação E esse tava circulando Lá pelo bairro do Matão Aqui em Porangaba Polícia militar Capturou o indivíduo Procurado pela justiça Na manhã de hoje Às 11 e meia Na estrada do Matão Lá no bairro Matão Aqui em Porangaba A operação Foi conduzida Pela equipe Da terceira companhia Do 12º Batalhão Da Polícia Militar Do interior paulista Né A polícia militar Aqui de Porangaba E a equipe Recebeu informações De que o indivíduo Procurado Estava circulando Pelo bairro do Matão Durante o patrulhamento Os policiais Avistaram O suspeito Em uma obra Né Tava lá Na obra Assim né Ao perceber A presença Da polícia Ele Assim Despistadamente Ele tentou se esconder Entre as paredes Da construção Só que os policiais Ouviram E com base Nas características Fornecidas Via copom Os policiais Foram lá E abordaram O suspeito Em a entrevista Preliminar Quando ele foi abordado Identificado Pelas iniciais BRS Afirmou ter Apenas Apenas Uma passagem Pela justiça Por homicídio Apenas Apenas Isso É melhor admitir Do que ficar Falando uma coisa Que não é Entendeu Do qual Ele foi absolvido Em júri popular No entanto Após consulta Ao centro de operações Da polícia militar O copom Foi confirmado Que o rapaz Que apenas Tinha passagem Por homicídio Ele era procurado Também pelos crimes De tráfico de drogas E associação Ao tráfico Ele havia fugido De uma operação Policial anterior Na cidade De São Sebastião Onde era investigado Por gerenciar Pontos de venda Entorpecentes No bairro Pantanal BRS Foi encaminhado Ao pronto-socorro Municipal Fez exame cautelar Hoje de manhã Onde não foram Constatadas lesões E depois foi levado A delegacia Onde uma pesquisa Mais detalhada Confirmou os mandatos De prisão Em aberto BRS Foi conduzido A cadeia pública De Itatinga Tá aí portanto Né Rapazinho Que apenas Tinha uma passagem Homizinha Assim Homicídio E tráfico de drogas Em São Sebastião Coisa básica Apenas Isso Parabéns Mais uma vez A polícia militar De Porangaba Por ter feito Esse trabalho De retirar Mais um cidadão De procedência Duvidosa De nossas ruas Bom gente É Pra finalizar Vamos com o espaço Do internauta Nós recebemos A pedido De um morador Ele publicou Nas redes sociais Mas Ele também Mandou uma mensagem Pra gente Diretamente Na nossa caixa De mensagens Pedindo pra que a gente Destacasse aqui O apelo dele Ele diz o seguinte Quero reclamar Da falta de remédio De alto custo Na farmácia Da prefeitura Pra portadores De diabetes Minha esposa Precisa do medicamento Forxiga Eu acho que é isso A pronúncia Deve ser Forxiga Não deve ser Forxiga Então deve ser Forxiga Porém disseram Que não tem Previsão de chegada Ela teve um ABC isquêmico Mas graças a Deus Não ficou com sequelas Foi necessário Trocar os medicamentos Incluindo este De alto custo Ela tem diabetes E pressão alta Além da idade 63 anos Pois dizem Que a prefeitura Melhorou a saúde Em Porangaba Possivelmente Outras pessoas Estão sem Esse medicamento Tente fazer uma enquete Pra saber se tem Mais alguém Sem esse medicamento Obrigado E Deus abençoe O trabalho de vocês Aproveitando Disse ele Quero sugerir Que a prefeitura Mantenha um cadastro De todos os munícipes Que possuem receitas De alto custo E que os remédios Pra essas pessoas Sejam reservados Com os nomes delas Pra evitar Que elas fiquem Sem o medicamento Disse aqui O morador É João O nome dele Olha João Pelo que eu sei Já existe Inclusive Esse cadastro As pessoas São cadastradas Porque Esse medicamento Inclusive Se eu não me engano Faz Uns Três anos A gente falou Sobre Esse medicamento Mesmo Que estava faltando Esse medicamento Ele vem de Botucatu Por ser um medicamento De alto custo Ele faz parte Parece que De um programa Do governo Do estado de São Paulo Que eu não vou me lembrar O nome agora Mas ele vem de Botucatu A pessoa Faz o cadastro Aqui em Porangaba Esse medicamento É retirado Lá em Botucatu Pela equipe Aqui de Porangaba Pela saúde Aqui de Porangaba E ele vem Com o nome da pessoa Ele já vem com Inclusive A pessoa faz o cadastro Apresenta a receita Aqui Com o tratamento Quantos remédios Toma Por qual período E lá de Botucatu Esse remédio Vem Já Já reservado Para a pessoa Com o nome Inclusive E com o tratamento Certinho Com a quantidade Para o tratamento Certo Se É necessário 30 comprimidos Por mês Uma vez por mês Tem que vir aqui Solicitar Para eles É Para eles pedirem E vir o medicamento Que já vem Ao paciente Só que Há algum tempo Principalmente lá na pandemia Este programa Estava tendo Problemas Para entregar Esses remédios Não só este Mas outros remédios Por causa da pandemia Aquele furdunço Que todo mundo se lembra Problema de entrega De logística De falta De medicamento De falta De insumos Então Muitas pessoas Naquela época Estavam tendo problemas Na entrega Dos medicamentos De alto custo Por parte da Unesp A gente não sabe Nesse caso O que Está levando A falta De medicamento Então João Se você fez O seu cadastro Se você pediu Por esse remédio E ele não veio Não estou tentando Defender prefeitura Nem nada Nem fazer meio campo Aqui Porque agora é ano De eleição Tudo que a gente fala Fala Está defendendo Não Porque eu sei Que também falta Até coisa básica Aqui Mas às vezes O problema É de lá também Lá de Botucatu Então a gente Tem que ser justo Mas a gente pede Para que o Departamento De Saúde Procure Dar celeridade A chegada Deste medicamento Porque como No seu caso A sua esposa Ela tem uma situação Delicada de saúde Ela sofre Pressão alta E já teve um AVC AVC Geralmente É ocasionado Por Picos De pressão Elevada Então É É muito complicado Ela realmente Precisa dos medicamentos Certos E não pode ter falta Não O tratamento Dela tem que ser Contínuo Tem que ser Preciso Para o organismo Dela trabalhar Assim Um reloginho Para não ter outros Problemas Então A gente pede Para que a Secretaria De Saúde Intercida Para a chegada Deste medicamento E que entre em contato Com o senhor João Acho que vocês Devem ter o contato Dele Devem saber De quem se trata Para passar A ele Informações Sobre o que Está gerando A não chegada Do medicamento Forxiga Que é um medicamento De alto custo Para tratamento De diabetes Então a gente A gente tem que A gente tem que Moderar Na hora de falar Aqui Porque a gente Não sabe De onde Está sendo O problema Se é daqui Se é por parte Da Secretaria Estadual De saúde Se é lá Da Unesp Se é falta De insumo Do mercado Minha mãe Por exemplo Estava tomando Medicamento De pressão Alta Até O mês passado Ela precisou Substituir Porque O medicamento De pressão O laboratório Parou de fabricar Simplesmente Parou de fabricar E é um medicamento De Com composto Relativamente Popular Valsartana Mas O laboratório Não vai mais Fabricar O medicamento A base De valsartana Ela teve que Procurar Outro medicamento A base De valsartana Então Tudo isso Pode Estar ocorrendo A vigilância A Anvisa Por exemplo E a vigilância sanitária Cada dia Tem uma política Diferente Para medicamentos Também Então é Então a gente Tem que ponderar Aqui antes De fazer uma crítica Mas Medicamento Para esse tipo De doença A gente sabe Que não pode Faltar Bom é isso Gente Um bom Meio de semana Para você Bom Feriado Prolongado A gente volta Sempre trazendo Informações Para você Continue nos acompanhando Aqui pelo Cubo Notícias Um forte abraço E até a próxima Tchau Obrigado.